Olá, está começando o Estação Cultura. No programa de hoje, a gente recebe a cantora Luciana Costa, que faz dois shows em Porto Alegre e está com financiamento coletivo no ar. Tem ainda uma reportagem sobre a mostra Rio Poa, que está em cartaz na galeria Arte Fata. A gente conversa sobre o espetáculo de dança Incompatível, que tem apresentações neste final de semana na Usina do Gasômetro. E começamos com o Literatura. Amanhã acontece o pré-lançamento do livro O Sargento, O Marechal e O Faquir, do escritor Rafael Guimarães, que está aqui conosco. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Domílio, tudo bem, telespectador da TVE. Mais uma vez estamos aqui falando um pouco do nosso trabalho e do livro que está para ser lançado. Bom, a gente está aqui mostrando a capa. O livro que parte, como boa parte dos seus trabalhos, com a questão de memória, então ele parte de fatos reais e acaba virando uma ficção, mas traz muita documentação também. É, na verdade, a ficção é apenas uma forma de contar a história, uma linguagem de novela, de romance, mas que trata de um fato real, um fato, como se diz agora, emblemático da história da ditadura no Brasil, em Porto Alegre especificamente, que é o famoso caso das mãos amarradas, do qual um sargento do exército, expulso do exército por seu envolvimento com a resistência armada à ditadura, aparece morto com as mãos amarradas às costas, ali na Ilha das Flores, em Porto Alegre, e aí surge uma enorme história que eu procurei contar nesse livro. Bom, essa parte da ideia de reproduzir, trazer a questão da memória e reproduzir fatos históricos, também vem da ideia de ser também um jornalista, essa questão de investigação jornalística também está muito presente na tua literatura. É, está presente, todo o processo de resgatar a história, entrevistar, pesquisar, tudo é da minha atividade original, que é jornalista. A questão da narrativa, sim, que é diferente. Mas é uma história que vale a pena ser conhecida. Eu conheci ela muito tempo atrás, mas de um tempo para cá, o meu interesse é adquirir uma outra dimensão na medida que comecei a conhecer o personagem, o sargento Manuel Raimundo Soares, e me deparei com uma figura humana extraordinária, uma pessoa de origem muito pobre, de Belém do Pará, que foi ao Rio para servir ao exército, com uma sede de conhecimento enorme, autodidata. Um dia entra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, se apaixona por música clássica, a ponto de comprar os discos, ler a biografia dos mestres, até às vezes escrever sobre música clássica, e se torna um dos líderes do movimento dos sargentos naquele período conturbado dos primeiros anos, da década de 60. Esse personagem é o que eu pretendi trazer na história, a metade do livro, é mais ou menos a trajetória dele, depois da segunda parte é toda a investigação relacionada com o crime do qual ele foi vítima. Bom, e aí tu tem uma pesquisa que durou quanto tempo para juntar o material e escrever o livro? Eu junto há muito tempo, né? Eu junto há muito tempo, eu tenho essa história, sempre estou guardando coisas, mas a questão de uns... um tempo atrás, uns dois anos atrás, talvez, eu recebi uma... do Claudinho Pereira, nosso querido amigo e irmão, uma entrevista que ele fez com a viúva antes dela morrer, uma longa entrevista, isso aí deu um fôlego muito grande para o trabalho, na medida em que eu pude também saber mais do sargento dela, que é uma mulher muito corajosa também, enfrentou toda a situação. E o caso de amor deles foi um caso de amor muito bonito, né? Ele, um sargento de origem pobre, ela é uma operária órfã, abandonada no Rio de Janeiro, se encontra no trem da Central do Brasil e vivem dez anos juntos até que há o assassinato dele. Aqui a gente está mostrando algumas imagens de arquivo que tu buscaste, né? Para ilustrar o livro também, tem bastante coisas nesse sentido. E no lançamento vai ter um debate. Como vai funcionar esse debate? É, a gente da Libretos, que é a nossa editora, sempre que a gente lança o livro, a gente procura fazer um bate-papo, uma troca de informações, de impressões, principalmente de energias, né? E vai ter esse bate-papo com o doutor Carlos Frederico Guazelli, que presidiu a Comissão da Verdade no Rio Grande do Sul, e a Suzana Lisboa, né? Que é uma referência nacional de direitos humanos na sua militância na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos da Ditadura. Então, vamos bater um papo, não especificamente sobre o livro, mas sobre a questão dos direitos humanos no Brasil e, como tu falaste no início, né? A necessidade de manter viva a memória, nós não podemos cair no esquecimento. Um país que cai no esquecimento, ele tende a reproduzir os erros que cometeu, isso faz parte da história universal. E no Brasil, infelizmente, né? A transição da ditadura para a democracia se deu dentro de uma ideia absurda de esquecimento, que foi a partir da lei da anistia, né? Ah, não, vão apagar tudo, faz de conta que não existiu e as feridas estão abertas até hoje. E o país não consegue sair disso, né? Os familiares não conseguem enterrar seus mortos porque não sabem onde é que eles estão. Os que cometeram crimes estão impunes. E uma ideia geral de que ditadura é bom ainda navega dentro da sociedade de uma forma muito inquietante e muito preocupante. Bom, então, o livro traz aspectos, uma reflexão sobre tudo isso, né? Que ele tem um momento que ele fala sobre a vida e dá uma ficcionada, traz as questões onde ele estava envolvido e o crime e o que aconteceu pós o crime, né? Exatamente. Tem os resultados e as investigações e como ficou isso. Exatamente. E eu procurei também para colocar em cena dois personagens, né? Meio coadjuvantes no livro. Um é o Marechal Castelo Branco, né? Que foi o primeiro ditador. Que na sua ideia ele entendia que a passagem dos militares seria breve. Tratava-se de limpar, tirar o Jango, tirar o Brizola, tirar o pessoal da esquerda e limpar e devolver o poder para o civismo, uma democracia formal, né? E não conseguiu, foi empurrado para a direita, cada vez tomou mais medidas autoritárias. E o Fakir, né? Que é a pessoa que armou a emboscada para que se prendesse sargento. Era um cenógrafo do Teatro São Pedro, que estava na Araújo de Viana, executando cenários de uma temporada lírica que aconteceria ali. E havia sido um Fakir antigamente, né? Um Fakir fracassado porque sua carreira é uma coleção de fiascos, né? E permite também trabalhar essa questão da dor do Fakir, que é uma dor mediada por truques, a dor do entretenimento, na época era muito comum, hoje não é mais. E a dor da tortura. O sargento foi muito torturado, torturado por oito dias, resistiu, não entregou aos seus companheiros. Que é aquela dor em que o sujeito está sozinho, armado apenas das suas convicções, da sua ideia de lealdade. Com seus companheiros, que se defronta com os torturadores, né? E vai testar a sua capacidade de resistir a isso, né? E é um troço muito dramático. Eu procurei também homenagear as pessoas que optaram por uma resistência à ditadura e que sofreram torturas por causa disso. O livro também procura fazer a sua homenagem. E é um caso que, por exemplo, ia ser, de certa forma, encerrado, né? Porque ele teve a investigação e teve alguma condenação. Uma condenação, pelo menos, atribuída à morte ao DOPS do Rio Grande do Sul, né? Houve uma condenação à união, né? Houve, na época, os processos contra pessoas acusadas. Um processo, um inquérito policial e uma CPI da Assembleia responsabilizam pessoas sobre o crime, mas as pessoas passaram o resto da vida impunes. Mas, em 2005, o Tribunal Federal de Recursos aqui reconheceu o pleito da viúva dele, da Betinha, e condenou a união pelo crime. Quer dizer, a união, no caso, na época, a ditadura foi responsabilizada pelo crime. O primeiro caso, né? De que a união é responsabil... Não é o primeiro, mas é o caso mais antigo, né? De que a união é responsabilizada. Quer dizer, foi feita uma meia... Uma meia justiça, nesse caso. Inclusive, a viúva morreu logo depois da indenização que ela teria direito. Ela nem chegou a poder usufruir. Ela passou o resto da vida dela com muita dificuldade. Bom, então, o lançamento, ou pré-lançamento do livro O Sargento Marechal e o Faquir acontece amanhã, às 19h, na Fundação E-Carta, ali na João Pessoa 943. Obrigado pela presença. Eu só queria fazer um registro. O livro tem patrocínio para a sua impressão da Caixa Federal. E os patrocinadores da Caixa, nesse período, estão vinculados à campanha contra a Zika. Então, nos mobilizemos todos para combater o mosquito da Zika, que tem sido uma tragédia no Brasil. Então, a gente, por responsabilidade, como patrocinador, precisa dizer essa mensagem. E agradeço o meu espaço. Espero que as pessoas possam ir lá. E se não puderem ir, o livro já está vendo em várias livrarias. Ok. Bom, agora a gente fala rapidinho sobre artes visuais. Está em cartaz, na Galeria Artefato, a mostra Rio Poa. Confia. A exposição é resultado de um intercâmbio entre a Galeria Artefato e um coletivo de artistas envolvidos em projetos do Estúdio 19, que surgiu nos anos 90, no Rio de Janeiro, e se volta à arte contemporânea. É um projeto que começou ano passado que envolve duas coletivas. Essa é a segunda, visitando Porto Alegre, com uma produção de artistas que giram em torno desse espaço em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. São 17 artistas mostrando obras aqui. E a natureza desse espaço no Rio não é exatamente de uma galeria nesses moldes tradicionais. É um agrupamento de artistas, tem um espaço de produção, de ateliê, de gravura, de uma produção de projetos para fora do estúdio, como esse, por exemplo. É uma identidade que se dá a partir das vivências desse mundo contemporâneo que nos provoca, mas cada artista responde de uma maneira no seu contexto. E, sobretudo, quando a gente está falando de artistas que não moram todos no mesmo lugar de produção. Então, eu acho que a visão vai ser necessariamente diferente. É uma oportunidade de estar mesmo experimentando o trabalho, uma maneira de testar como é que ele vai para um outro espaço, para um outro lugar, enfrenta outro público, outros interesses, e a própria galeria mesmo, que é diferente do Estúdio 19. Eu trabalho com a ideia de desenho como ação visível. Então, nesse caso, eu levo fitas desenhadas que foram feitas no meu ateliê e dou investidas na paisagem para... Eu chamo de paisagem ações também, né? Porque a fita está lá, não é uma edição Photoshop, nada disso. É mesmo uma tomada deu estendendo a fita na paisagem. A questão do novo, né? O novo, em outro lugar, passa a ser novo quando não é... Se a gente está lá produzindo exaustos numa produção que não se agrega a outra e não vai para outro espaço, né? A Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta a gente conversa sobre o espetáculo de dança incompatível. Agora a gente escuta o som da Luciana Costa que está com o financiamento coletivo no ar. Muitos dias, Luciana. Eu não trago mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha Mas é que quando eu me toquei eu achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não Estação Cultura está de volta para falar de dança O espetáculo Incompatível faz duas apresentações neste domingo na usina do gasômetro para marcar os 15 anos da Eduardo Severino companhia de dança Na realidade os seus espetáculos são dois dias no sábado e no domingo E a gente conversa agora com o Luciano Tavares e o Eduardo Severino Tudo bem? Tudo bom, Domingos Com 15 anos de companhia 15 anos de companhia E esse foi um dos primeiros espetáculos ou o primeiro espetáculo de vocês? Não, não Esse espetáculo ele estreou em 2005 A companhia A gente tinha um percurso de companhia interessante É, ela vem desde 2000 a companhia E esse espetáculo estreou no projeto Usina das Artes Foi o início lá do projeto Usina das Artes Ele teve algumas pré-estreias Inicialmente em Barcelona Na Fundação Miró A gente levou lá Ali que foi plantada a primeira sementinha para desenvolver todo o processo do trabalho O trabalho que é hoje não tem absolutamente nada a ver com o que foi esse pequeno fragmentinho E depois a gente foi convidado para fazer o encerramento de um projeto chamado Arte no Solar que durou exatamente um ano que foi praticamente um projeto piloto para o projeto Usina das Artes porque era o mesmo diretor o Caco Coelho E a gente fez o encerramento junto com o bailarino André Maceno lembra? Ali foi um fragmento e a partir daquele fragmento e dessa descoberta do dessa movimentação robótica que o trabalho ele começa inicialmente com uma movimentação lânguida e aí vai se desenvolvendo por uma movimentação robótica é o trabalho hoje E a concepção desse espetáculo como um todo é de vocês dois né Oceano? Sim, é nosso assim Ele começou inicialmente assim a temática dele é sobre o gênero e a sexualidade um dos focos dele então quando ele estreou ele estreou com era um duo e trabalhou a relação homoafetiva que em 2005 era completamente novo aqui para a cidade e hoje a gente está com ele estreando ele com outra cara com outro formato com outros bailarinos que é o Andrew Tassinari Agora são quatro bailarinos e a Viviane Gawazi e a gente trabalha dentro dessa estética robótica mecânica e repetitiva que gira em torno das relações humanas que não fica só em torno das relações homoafetivas como também de todas as outras relações então a gente trabalha esse esvaziamento nas relações humanas esse cotidiano que sempre se repete que está sempre tudo igual tem momentos que a gente negocia dentro do espetáculo a gente briga a gente se ama a gente se odeia então é um espetáculo que é bem abrangente a temática dele Bom, e alguma coisa da temática também se aprofundou de 2005 para cá principalmente essa questão da exposição dos corpos e dessas relações que parece que agora cada vez mais as pessoas estão se expondo corpos e ideias de como querem se mostrar e isso cada vez mais negociado a partir do Incompatível que foi o nosso primeiro trabalho com relação a essa temática a gente já produziu mais dois trabalhos que foi o Bunda Flor Bunda Amor que fala sobre a bunda e o Tempo Te Pego na real é uma trilogia e o Tempo Te Pego Que Delícia que fala exatamente sobre o gênero e a sexualidade e borra lá essa questão de gênero e em todos os trabalhos a gente realmente expõe o corpo e o seminu e o nu a gente acha interessante isso estar em cena não de uma maneira nada a ver mas sim porque tem a ver com o conceito dos trabalhos a exposição dos corpos até por esses corpos já estarem expostos dessa maneira gratuita em outros espaços e vocês trazem essas questões para dentro para a cena exatamente exatamente e é isso e aí o trabalho ele são quatro bailarinos agora inicialmente eram nós dois entrou nesse processo porque é legal falar de processo tem toda uma desde 2005 esse trabalho acabou fazendo passando por vários processos como todos os nossos trabalhos a gente tenta sempre resgatar trabalhos antigos como foi com lixo-lixo-severino planetário que foram trabalhos de 2001 2003 e a gente retomou eles com outro formato que falavam sobre questões ambientais porque a gente tem essa pegada também de falar sobre questões ambientais e sexualidade de gênero enfim no total são 15 espetáculos já em 15 anos de produção ininterrupta e aí eu me perdi na tua pergunta não sei o que tu usou seguimos falando sobre isso o que aconteceu durante esses 15 anos e sobre esse espetáculo bom pra quem também ficou curioso e ainda não teve oportunidade de ver o espetáculo Incompativo ele tem sessão no sábado e no domingo às 19 horas lá na usina do gasômetro quero agradecer a presença de vocês parabéns pelos 15 anos da companhia obrigado Domício certo muito obrigado bom agora a gente fala rapidinho sobre fotografia conheça o trabalho da Lívia Auler no quadro Fotógrafos do Mundo Lívia Auler é natural de Santo Ângelo graduada em jornalismo pela PUC e cursa artes visuais na URGS seu envolvimento com a fotografia se iniciou em 2009 e nesse tempo registrou diferentes e remotos locais do mundo com uma fotografia jornalística e documental além disso desenvolveu projetos autorais como é o caso da série Um Eu Só trabalho trabalha agora em um projeto pessoal intitulado OMA que significa vó em alemão partindo de uma questão aparentemente subjetiva a fotógrafa procura seguir para uma crítica mais abrangente e discutir o papel e condição da mulher na sociedade Lívia faz parte do coletivo Nítida que pesquisa e traz reflexões sobre a mulher na história da fotografia e no cenário das artes visuais Quem faz a nossa música ao vivo hoje é a Luciana Costa que faz dois shows essa semana e está com financiamento coletivo no site Kikante Tudo bem, Luciana? E aí, Domiz? Beleza? Fazer um tempo que não aparecia aqui e aparecia com muitas novidades É, a gente fica escondidinho criando algumas coisas inventando umas bobagens por aí daí bota a cara a tapa depois Bom, e essa ideia do financiamento coletivo? Bom, esse financiamento é legal porque dá possibilidade para a gente artista e qualquer outra pessoa que precisa botar um projeto no ar assim, né? Botar na prática Eu estou fazendo financiamento para levantar grana para comprar um equipamento de som para... Porque eu estou querendo tocar pelas ruas assim fazer uma coisa que nunca fiz como essa coisa da insegurança as pessoas não estão saindo muito na noite está meio complicado, né? Dos bares e tal Vou ao povo, então Pois é, uma proposta diferenciada para o teu trabalho Completamente Nunca fiz Um tempo que circula pelas casas noturnas de Porto Alegre mostrando as tuas músicas e também reinterpretando A ideia de ir à rua é uma coisa completamente nova para ti, né? Nova, nunca fiz Mas para isso precisa de um somzinho pelo menos uma coisa pequena para poder... Porque desgasta muito, né? A voz ficar cantando assim Mesmo tendo um potencial de voz é necessário alguma coisa Então, está no ar que cante lá no que cante Bom, esses os financiamentos coletivos sempre oferecem uma série de recompensas para quem colabora Como é que tu pensou as tuas recompensas já que tu está pensando justamente não é um lançamento de um disco ou alguma coisa desse tipo É uma ideia de ir para a rua equipamento para isso Como é que são as tuas recompensas? Obra de falar a verdade não estou me lembrando muito bem delas agora aqui mas tem assim tem camiseta show na casa da pessoa depende de quanto, né? Eu não estou lembrando assim o valor que a pessoa tem que que dá ali para receber essa recompensa um show particular eu acho que tem outro que é show para até 30 pessoas tudo coisas assim bem próximas uma coisa bem descontraída para me conhecerem também mais um pouco assim um pouco de perto, né? Bom, e falando em shows tu está com dois shows marcados para as próximas... É, eu vim fazendo esse trabalho que eu estou fazendo agora Domício é só releituras assim da MPB, né? MPB, pop, rock, blues e eu estou... Amanhã eu estou no Café Arte que é um café novo que tem ali na Vieira de Castro bem próximo à Redenção a partir das nove da noite é eu e voz e violão e na sexta é no... La Vita é Bela que é ali na Dona Leonor pertinho da Protássio também que também estou lá eu já fiz lá na Vita vai ser a quarta apresentação e no Café Arte amanhã e sexta no La Vita só releituras Nesse espaço só releituras só releituras e reinterpretações de quem? assim, já mostrou aqui um Titãs, Nando Reis e o que mais? Tem Nando Reis tem mais de uma Nando Reis tem Caetano tem Roberto Carlos tem Lulo Santos eu canto de vez em quando assim, quando eu vejo que o clima está legal boto uma autoral também tem de um tudo certo, então lembrando então Luciana Costa na quinta-feira amanhã no Café Arte na Vieira de Castro a partir das 21 horas e também na sexta-feira no La Vita é Bela na rua Dona Leonor e lembrando que lá o que cante tu pode contribuir no quicante.com.br barra campanhas barra com o pé na estrada o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui a gente volta amanhã às 21h20 da tarde com a nossa representação às 8h da noite e a gente encerra com um pouco mais da música Luciana Costa obrigado pela tua presença eu que agradeço sempre valeu Dona Leonor boa sorte aqui no projeto obrigada fazer uma da Malu Maragalhães pode falar que eu não ligo agora agora amigo eu tô em outra eu tô ficando velha tô ficando louca pode avisar que eu não vou eu tô na estrada eu nunca sei da hora nunca sei de nada nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho e hoje eu passei batom vermelho eu tenho tido a alegria como dom em cada canto eu vejo um lado bom nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho e hoje eu passei batom vermelho eu tenho tido a alegria como dom em cada canto eu vejo um lado bom nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho e hoje eu passei batom vermelho eu tenho tido a alegria como dom em cada canto eu vejo um lado bom agora amigo eu tô em outra 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 A CIDADE NO BRASIL